Volta, mas com o resultado de hoje o Grêmio encaminha muito bem a vaga para a próxima fase. Sua avaliação de Deus tem uma grande audiência em relação a esse jogo e o Grêmio hoje chega à marca histórica. Em 1984 fez o mesmo resultado, sendo a maior vitória do clube na Libertadores. O que isso representa para esse início de temporada? Em primeiro lugar, dar os parabéns, como já dei ao grupo lá no vestiário. Nós encaramos, obviamente, o nosso adversário não tenha aquela qualidade toda de grandes equipes, mas eu acho que o mais importante de tudo foi com que a minha equipe jogou com seriedade o tempo todo, respeitando o adversário e fazendo o placar. Esse era o nosso objetivo, até porque a segunda partida é na altitude. Se tivesse um score baixo, poderia nos complicar. Então, fizemos o score, isso é importante, dá uma tranquilidade maior para a segunda partida. E o importante também, nós viramos a página a partir do domingo do que aconteceu. A gente aprende com os erros, vamos seguir em frente, vamos procurar corrigir algumas coisas, tomar algumas providências que já estão sendo tomadas dentro do clube, e buscar, sem dúvida alguma, esse ano de 2021, a gente fazer um grupo forte para que a gente possa continuar brigando por títulos. Rafael Pfeiffer, Rádio Guaíba, pergunta para o Renato. Renato, como ocorreu a decisão de colocar em campo hoje a mesma base de time que jogou no domingo contra o Palmeiras? Domingo, nós fizemos uma final de Copa do Brasil, jogamos contra um grande clube que é o Palmeiras. E hoje, nós encaramos com a mesma seriedade, porque nós estamos numa pré-libertadores. E numa pré-libertadores era importante a gente fazer o score em casa, era importante colocar os jogadores que estavam à disposição, sabíamos que vimos de uma derrota para o Palmeiras no domingo, mas viramos a página, é vida nova, é ano novo, apesar de estarmos já em março, são competições antigas, mas ao mesmo tempo novas. E pré-libertadores você não pode brincar. Então, nós encaramos com seriedade, fizemos um belo de um placar, até porque o segundo jogo é na altitude. E é aquilo que falei, é página virada, seguimos em frente, vida nova, buscando sempre as vitórias pro programa. Aline Nastari, TNT Esportes. Renato, como você enxerga essa goleada? Com o destaque que fortalece o grupo pós-vice da Copa do Brasil, ou com alerta, considerando a atuação do adversário, com cuidado para não mascarar os problemas que vocês já disseram que precisam ser solucionados nessa temporada? Problemas que todo mundo tem. Ontem eu vi a poderosa Juventus sair fora da Champions. Hoje o poderoso Barcelona saiu fora. Todo mundo tem problemas. Por que o Grêmio não teria problemas? Mas nós estamos aqui, nós temos pessoas capacitadas aqui dentro do clube para que a gente possa resolver um problema que o outro, que são coisas normais, que aparecem. Mas aquilo que eu falei, eu acho que o mais importante é nós temos virado a página, vida nova. Volto a repetir, apesar de estarmos em março, nós já estamos no ano de 2021, mas as competições para a gente, ou a competição que começou hoje, que é pré-libertadores. E vamos continuar da sequência também no nosso campeonato estadual, porque o nosso objetivo é buscarmos o tetra. É assim, o Grêmio é grande. Onde o Grêmio entra, ele entra para ganhar. A gente sabe que nem sempre é possível, mas a gente trabalha para isso. É assim que a gente encarou com seriedade a partir de hoje, a partida de hoje. Mesmo nós termos perdido o jogo para o Palmeiras no domingo. Siga em frente. Siga em frente. Que vida nova. Muitas competições nós temos pela frente. César Fabris, Rádio Grenal. Gostaria que falasse do Diego Souza. E o quanto ele é importante para você quando é abastecido. O Diego é importante para o treinador, ele é importante para a equipe, ele é importante para a torcida, para o clube. É um jogador que muita gente não acreditava mais nele quando ele chegou no Grêmio. E ele sempre teve a minha confiança, sempre teve a confiança do presidente, a confiança do grupo. E ele está demonstrando isso. Não só pelos três gols que ele fez hoje, mas é um jogador que vem fazendo muitos gols desde que ele chegou. Uma média muito alta. Hoje ele está, provavelmente, entre os três maiores goleadores do Brasil. Então, é um jogador que nos ajuda bastante. A função dele é fazer gols. Hoje ele fez mais treinos. É um jogador importante para a gente. A gente torce para que ele não se machuque, né? E que ele continue fazendo os gols. Até porque a gente precisa dos gols dele. E ele está de parabéns. Está de parabéns também ao próprio clube, por ter acreditado também num jogador que muita gente achava que não daria mais nada. E está aí com a gente, nos dando alegria e fazendo muitos gols. Tomás Rames, jornalista do Globosport.com Renato, com a vaga encaminhada, você dará folga ao grupo e enviará os garotos de transição ao Equador para o jogo de volta? Nós ficou tia vitória. É lógico que a gente fez um belo de um placar. Eu tenho conversado bastante com o presidente, tenho trocado ideias com ele, tenho trocado ideias com o Amodeu, que hoje ele está no futebol também. E nós tivemos um ano muito pegado, muito pesado, viajando muito a cada três dias em uma partida, disputando várias competições. E os jogadores são seres humanos. Fica praticamente impossível. Não é só no Grêmio, em qualquer outro clube. Muitos clubes fizeram folga. Mas no momento que você vira dois anos, se você não der uma folga agora para os jogadores, que é esse o nosso objetivo na hora certa, depois não vai ter mais tempo. E é impossível você virar dois anos seguidos. Você vai ter muitos problemas de lesões. Descansar um pouco a cabeça de todo mundo. Foi um ano muito estressante. Então, com calma. Eu já falei que tem pessoas capacitadas aqui dentro do clube, que nós estamos trocando ideias, pensando. E é válido, sim. É válido, mas nós temos uma partida importante já no próximo sábado, contra o esportivo, pelo Campeonato Estadual, que o nosso objetivo é buscarmos o teto. E aí, sim, a gente vai pensar numa folga para... Não para todos, mas para muitos jogadores, como já falei. Porque, senão, daqui a pouco a gente vai ter problemas de lesões. Ao invés de a gente não dar uma semana, dez dias de folga, a gente vai perder esses jogadores por 30 ou 40 dias. São seres humanos. E é muito difícil se virar dois anos sem ter problemas de musculação. A gente vai conversar e ver o que nós vamos definir.